Joyce e Rafael, vocês escolheram esse dia, essa capela, convidaram as pessoas que são caras a vocês para que elas testemunhassem esse momento importante na vida de vocês, que é assumir a vivência do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é um compromisso bonito que as pessoas assumem, porque elas assumem esse compromisso não só diante de pessoas, mas elas assumem também diante de Deus. Então a vivência matrimonial, ela não se dá somente para testemunhar diante das pessoas, também serão testemunhas de Deus para todas as pessoas, que vocês vivam no dia a dia das vossas vidas, para que vocês sejam testemunhas daquilo que Deus pede. Qual é que é o grande compromisso que vocês vão viver e assumir daqui para frente? Amar um ao outro. 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 Vamos lá. 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 Vocês estão assumindo viver a vida de uma maneira diferente, não como qualquer pessoa. Vocês estão fazendo uma escolha. Essa escolha, ela vai trazer para a vida de vocês dois as bênçãos e as graças de Deus. Amém. 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 Quando que vocês vão amar um ao outro? Todos os dias, desde que levanta até que dorme. Enquanto está dormindo, ame a pessoa que está do teu lado. É um compromisso que eu acho que é exigente, mas é um compromisso que enche o nosso coração de felicidade. Quer ver? Você já viu alguma pessoa que não ama ser feliz na vida? Não. Você já viu alguma pessoa que vive brigando o dia inteiro ser uma pessoa feliz? Não. Você já viu uma pessoa que semeia coisa que não é legal? Semeia fofoca? Semeia intrigas? Fala dos outros? Uma pessoa insatisfeita ser uma pessoa feliz? Não. Quando é que a gente é feliz na vida? Quando se ama um ao outro. Essa é a resposta que eu queria. Você é feliz quando você ama. Quanto mais você ama, mais feliz você é. Quanto menos você ama, mais infeliz você é. Essa é a equação da nossa felicidade. Agora tem um detalhe, porém. De que maneira você tem que amar? Qual é que amor é esse do casamento? É esse mandamento que Jesus pede. Olha só. É isso. Este, portanto, Rafael e Joyce é o meu mandamento. Amem-se um ao outro da mesma maneira como eu amo vocês. Eu, Rafael, te recebo, Joyce, por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e te respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Que Deus confirme esse compromisso que vocês manifestaram perante a igreja aqui reunida. E que o Senhor Deus derrame sobre vocês a sua graça, a sua misericórdia e a sua bênção. Pelo poder a mim conferido e pelo amor de Deus, que vê todas as coisas e ouve todas as promessas, eu os declaro marido e mulher. Que ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Joyce, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rafael, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, vocês dois, duas pessoas que agora assumem esse compromisso. E vou dizer de novo, qual é o compromisso que vocês assumem? O compromisso de amar. Mas não amar de qualquer jeito, meu querido. Amar do jeito que Deus ama. Então é um compromisso que brota do coração do próprio Deus. que vocês possam viver isso, para assim alcançar aquilo que nós chamamos de felicidade humana. Nessa hora o noivo pode beijar noivo. Nós vamos dar uma salva de palmas para eles. Obrigado. Aplausos 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 Amém 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 Amém